Vaguinho, qual a importância do condutor conhecer a rota para obter um bom rendimento geral e qual a dica para quem não conhece determinado trecho? Vou responder essa questão, vou responder rapidinho. Bom, cara, eu não entendi bem qual é o sentido de rendimento que ele quer dizer, mas eu vou colocar o que eu entendi. Vou colocar o rendimento como economia, como tempo. Quando você conhece a rota, é muito mais fácil, porque você sabe quais as curvas mais fortes, quais as curvas mais fracas. Então, às vezes a placa está lá, curva acentuada à direita, ou à esquerda, só que você já conhece aquele trecho muito e você sabe que aquela curva não é acentuada o suficiente para ter aquela placa. Então, se você não conhece o trecho, você vai reduzir uma marcha, automaticamente você vai ter que retomar de novo, quando você cavar a curva, você vai retomar, o consumo de combustível vai aumentar, o tempo de viagem tende a aumentar também. Então, quando você conhece o trecho de uma maneira geral, óbvio que sabendo onde tem quebra-mola, onde tem curva, onde tem buraco, onde tem radares, você consegue se programar muito mais e a sua velocidade média de viagem, ela tende a aumentar e o seu consumo médio tende a diminuir, porque você não vai ficar toda hora com medo. Porque às vezes você vê um poste ali, você pensa que é um radar, aí você tira o pé, aí o carro na subidinha ele perde. Aí você fala, pô, não é um radar não. Aí você baixa duas, três marchas. Aí você tem que puxar tudo, aquele conjunto todo de novo. Entendeu? Então, isso aumenta o consumo e, obviamente, a velocidade tua média cai também. Então, com certeza, quando você conhece o trecho, é muito importante. Quando você não conhece o trecho, eu faço assim, tá? Eu utilizo muito... Hoje em dia tá fácil. Nós utilizamos os Maps, o Google Maps, ou então o próprio Waze. Quando você utiliza o Google Maps e o Waze, e você coloca ele no suporte, você vai dar aquela leve triscadinha ali pro mapa e você vai conseguir ver a força das curvas, por exemplo. Entendeu? Porque você sabe que você tá vindo aqui. Apareceu lá, curva acentuada à direita. Aí você olha no mapa, no mapa a curva tá totalmente aberta. Você sabe que você pode entrar com uma velocidade um pouco maior. Não é correndo. Você vai entrar seguro, mas você pode desenvolver um pouco mais. Não vai precisar baixar muito. Então, a dica que eu dou é, se você usar o Google Maps ou um Waze, você vai colocar o celular dando em pé, você consegue ver um bom trecho à frente do trecho que você tá. Então, você já vai mais ou menos se preparando se a curva é muito forte, se a curva é menos forte. Entendeu como é que é? O mapa te dá mais ou menos algumas diretrizes. Isso te facilita muito. Então, obviamente, os equipamentos eletrônicos vieram para nos ajudar. Obrigado aí, Guzola do Nato, pelo superchat e pelo comentário.